Saque do FGTS. Como aqui é um canal de finanças, de dinheiro, de educação financeira, não podia ficar sem falar do FGTS? Olá, Douglas Gambem falando, tudo bem? Bom, hoje no vídeo a gente vai falar sobre o FGTS, esse saque de R$ 998,00 que está para sair aí. Como a gente sabe, no dia 24 de julho desse ano, 2019, foi aprovada a medida que dava direito ao saque de R$ 500,00 do FGTS para quem tivesse na conta do FGTS até R$ 998,00, ou seja, um salário mínimo. Poderia retirar até R$ 500,00, de acordo com o seu saldo. Se for qualquer coisa, já se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, dá o likezinho no vídeo, faz, comenta aí qualquer dúvida que tu tenha, alguma coisa, e compartilha com os teus amigos aí, com os teus conhecidos que estão ainda não sabem direitinho o que fazer com o FGTS. Manda esse vídeo para eles aí. Esse pagamento desses R$ 500,00 já está sendo feito desde outubro, de acordo com a data de nascimento da pessoa, conforme foi estipulado pela Caixa Econômica Federal. Para quem nasceu até agosto, já está liberado, e para quem nasceu em agosto e dezembro, vai estar liberado até o dia 18 de dezembro, ou seja, todos vão receber. Tá, mas é aí depois, o dia 12 de novembro, foi feita uma nova regra para essa medida provisória, que vai dar direito ao saque de R$ 998,00, ou seja, um salário mínimo. Mas para quem tem esses R$ 998,00, até esses R$ 998,00, na conta, no dia 24 de julho. Se tem mais que isso, não vai ter direito, somente aos R$ 500,00. Essa medida já foi aprovada, mas ainda falta a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, como está aqui na notícia abaixo, que eu tirei do site do Congresso Nacional, ele tem até o dia 18 de dezembro para assinar essa medida. Já está tudo certo, só falta a assinatura dele. Pode ser que ele assine ainda antes isso, para liberar o saque, que supostamente já vão estar todos liberados até o final do ano. Ou seja, para não dar muito tumulto aí no final do ano, que tem as festas e feriados e tudo, provavelmente ele assine antes do dia 18. Quem já retirou os R$ 500,00, vai poder retirar os outros R$ 498,00, de acordo com a data que a Caixa vai estipular depois da assinatura do presidente. Quem tem a conta, na conta poupança, na Caixa Econômica, esse dinheiro já vai estar depositado diretamente na poupança. Quem não tem a conta, vai ter que ir na Caixa para poder retirar o dinheiro. O FGTS normalmente só pode ser retirado quando a pessoa é demitida, sem justa causa, ou quando ela queria comprar a casa própria, pela minha casa, a minha vida, poderia retirar o seu FGTS para ajudar na compra da casa. O FGTS é pago pela empresa, 8% do salário da pessoa, e a empresa paga sempre no início do mês. Esse dinheiro é como para o trabalhador ter alguma coisa quando ele sair da empresa. Mas só que esse dinheiro que está aí, ele rende abaixo da inflação. Ou seja, com o passar do tempo que o dinheiro está ali, ele não aumenta de valor. Até aumenta de valor, assim nos numerosinhos, mas de valor, de poder de compra, está sempre abaixo da inflação. Então, cada vez tem mais dinheiro. Então, por isso, quando você tem o dinheiro ali, você deve retirar esse dinheiro e impor alguma coisa que renda um pouco mais. Outra coisa que está sendo aprovada nessa medida é a proibição de taxa de transferência, tipo, da tua conta aí do FGTS, da caixa, se tu quiser transferir para outro banco, isso já não vai ser mais cobrado. Vai estar proibido isso. E também tu vai poder sacar o FGTS em caso tu tenha algum familiar teu, algum dependente teu que sofra de alguma doença, mais rara, assim, tu vai poder usar esse dinheiro também no tratamento da doença, né? Tá, e o que eu quero dizer como educador financeiro, vai sacar esse FGTS, usa esse dinheiro para pagar alguma dívida, se tu tem dívida, primeira coisa, porque dívida tem muitos juros. Isso aí não é um dinheiro, é teu, mas é um dinheiro extra, porque isso, tu não conta nunca, tu está trabalhando, esse dinheiro está sempre ali, supostamente quando seria demitido, mas tu não sabe quando vai ser demitido, tu não sabe, o dinheiro está sempre rendendo abaixo da inflação, então tu nunca conta, nunca conta com esse dinheiro do FGTS, mesmo se tu sacar agora, se tu não sacar, ou se tu tem um monte de dinheiro aí, que tu não vai poder sacar, não conta com esse dinheiro nunca nas tuas finanças, tu só conta com ele, se um dia tu for demitido, entrar na tua mão, tu pegar ele na tua mão, tu conta agora, tenho isso aqui, aí eu vou pegar, vou investir, vou pagar todas as contas que eu tenho, primeiro vou investir, então o que eu digo, paga primeiro as contas, se sobrar alguma coisa, invista em alguma coisa, já fiz vídeo falando tesouro direto, é um bom lugar, já fiz falando de reserva de emergência, põe esse dinheiro na tua reserva de emergência, vou deixar o link aqui, põe ali para te começar, a usar melhor teu dinheiro, para fluir, melhor tu não viver no aperto, porque se tu está desesperado, para sacar esses 500, 900 reais, é porque tu vive no aperto, então aprenda a usar melhor teu dinheiro, siga o canal aqui, acompanha o canal, se inscreve no canal aqui, dá o like no vídeo, e acompanha para te ir podendo melhorar isso, a tua qualidade de vida, o teu dinheiro, a forma que tu usa com o teu dinheiro. e aí